Da caixinha de perguntas, olha, para um diabético hipertenso que teve covid, quanto tempo deve aguardar para tomar a segunda dose? Olha, independentemente do fato das pessoas serem diabéticas, hipertensas ou quaisquer comorbidades, se você teve covid, você pode esperar de 15 até 30 dias para tomar a vacina, tá bom? Alguns estudos mostram que 15 dias pós-covid, pós-final da covid, acabou a quarentena, você guarda 15 dias, já dá para você tomar a segunda dose da sua vacina, tá bom?